Os Chicago Boys Chilenos Antes da Margaret Thatcher no Reino Unido e do Ronald Reagan nos Estados Unidos implementarem um modelo parcialmente neoliberal o Chile do regime Pinochet foi o laboratório desse modelo Como é que começou? Os Estados Unidos no início da década de 50 vai investir recursos públicos para estabelecer convênios com universidades da América Latina com o objetivo de educar, entre aspas, dentro de uma perspectiva obviamente capitalista estadunidense em 1955 há um convênio então entre a Universidade Católica no Chile e o Departamento de Economia da Universidade de Chicago conhecida naquele momento como escola monetarista conhecida como uma das escolas mais anticomunistas nos Estados Unidos em 1º de julho de 1955 um desses professores da escola de Chicago vai até o Chile é recebido por alunos da Universidade Católica Chilena fica lá um tempo e no ano seguinte já envia para o Departamento de Economia da Universidade de Chicago esses alunos chilenos O plano era simples, era educar, treinar esses estudantes dentro de uma perspectiva anti-comunista, anti-marxista para que ao retornarem ao seu país de origem, ao Chile então pudessem implementar dentro da Universidade e mesmo para fora dela em espaços de poder essa escola era considerada uma escola obviamente prestigiada mas conservadora e neoliberal que pregava, como a gente sabe, um completo desmantelamento do Estado e com isso o desmantelamento de toda uma perspectiva desenvolvimentista que vinha se solidificando na América Latina entre esses professores, talvez o mais conhecido era o Milton Friedman depois de financiados, de treinados e educados na Universidade de Chicago esses chilenos voltaram à Universidade Católica do Chile onde ocuparam espaços ali como docentes e encaminharam na eleição de 1970 para o Jorge Alessandri da direita chilena um plano de governo, um plano econômico feito dentro dessa perspectiva monetarista da escola de Chicago o Jorge Alessandri achou o plano extremamente radical e não quis implementá-lo esse mesmo plano reorganizado seria o plano apresentado ao Pinochet alguns anos depois o golpe obviamente foi gestado antes de setembro de 1973 e para isso se precisava de um plano econômico para uma vez feito o golpe, efetivado o golpe se pudesse implementar um plano econômico distinto daquele implementado pelo Alende e daí que entra o Chicago Boys na figura inicialmente do Emílio San Fuentes e que vai entrar em contato com seus colegas na Universidade de Chicago agora professores e juntos se encontrando semanalmente vão elaborar esse plano inicialmente dado ao Alessandri agora para o golpe no dia 11 de setembro, dia do golpe de 1973 o San Fuentes então ele vai mimeografar várias cópias desse plano ficou um plano muito grosso por isso chamado El Ladrillo ou seja, o tijolo e já em seguida eles vão ocupar espaços dentro desse governo de Pinochet aprovado o plano por Pinochet aprovado a sua implementação o próprio Milton Friedman vai até o Chile tem uma reunião com o Pinochet simbolizando o apreço dele à implementação do plano a partir daí um desses Chicago Boys Sérgio de Castro ele vai então ser o ministro da economia depois o ministro da fazenda implementando então nas suas próprias palavras o menor governo de todos com a maior liberdade obviamente a gente sabe que essa liberdade foi extremamente seletiva e restritiva o produto interno bruto chileno vai cair agravando a situação econômica e quando redemocratizado o Chile tinha 40% da população na pobreza e aí e aí